Tá aí galera, a bike aí, ó, foi feita toda a revisão, pessoal, bicicleta não é só o cara ter e abandonar não, tem que gastar e tem que ter gosto das coisas, tá aí, ó. Olha o kit de relação da bicha aí, coroa aí é grande, botou um eixo novo, o cara tinha feito uma cagada na bicicleta aí, o mecânico aí ajeitou, tinha botado uma peça aí na marra, e aí, acabando aí o movimento central, ele trocou a peça nova, agora tá dando grau, é isso aí, não é só comprar bicicleta e deixar se acabar não. Então você não fica dizendo aí no YouTube aí, não, eu adoro bicicleta, é uma paixão, não sei o que, deixando a bicha se acabar, entendeu? Você gosta da sua mulher, tem que ter cuidado, você não gosta da sua mulher bonita? Pronto, a bike também tem que ficar bonita pra ela lhe proporcionar alegria, no estrado e tudo mais, entendeu? E tá aí a fera aí, ó, top, os pneus tão ali, ó, é isso aí. E em breve tem a bike de corrida aí que eu tô ajeitando, ele vai fazer pra mim o restante da bike aí, viu? Valeu, um abraço grande, já dei as coordenadas de onde é aqui em Fortaleza, é só vir e fazer o serviço. Tchau!